Mano, o pior é que Catarina é roubado, mas eu não tenho dedo pra jogar de Catarina, velho. Catarina não dá, rapaziada. Eu não sei jogar de Catarina. Tá, velho. Vladizada vai ronfar, hein. Vladizinho vai ronfar! Eu gosto de jogar com herói AP no URF. Tudo que dá pra fazer AP no URF é da hora. Divertido e roubado. Ixi, tô no ferro o nick do cara. O Admiro do Pimpom vai ronfar. Alô, bom dia. E aí, Pimpzão? Suave. Calma aí que tá estourando o mic aí, Chapom. Mas vamos que vamos. Ô, Pimpz, se eu fidar, você corta a live aí, né? Pode deixar o editor, ele conserta. Na hora que eu pegar dois aqui é double kill. Caralho, mas é assim? Caralho. Eita, o Zap. O Zap tá pegando fogo aí, hein, mano. É nóis, caralho, bora. Eita. Tá muito alto o mic aí, galera. Tá de boa. Tá dando uma leve estouradinha aqui. Platina tá como? Tá emocionado. Platina emocionou. Caralho. Mano, meu teclado tá meio aceso, velho. Porque eu derrubei água, velho. Meio apagado. DNA, velho. É que tá com sede, tá ligado, mano? Aí tem que dar água pro teclado. Ah, ouvir de... Mano, o que que você usou, velho? Você tá virado no giraio, mano. Botou o dedo na tomada, velho. Tá, mano. Tá, tá chapadão. Não, eu só perguntei na boa. Relaxa, mano. Tá, parei, parei. Vou ficar quieto agora. Não, não. Aí, a criação de conteúdo, né, pô? Mas você tá mó trahard com os caras, velho. Coitados. Vamos lá, mais um aqui? É, esse game aqui vai se GG nos 20 e pá, hein, mano? Não vai, velho. 20 é muito. 20 é muito. True da true, velho. Eu dou até 15 minutos pra isso aqui agarrar. Mano, ainda tô de Vladimir, o bagulho é full estúpido, velho. Ah, mano, sério, mano? Ah, mano, não, 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 não. Toma a chupada. Ai, ai, ai. Ai, não, ai, ai é Fabricé, pô. Que é isso? Tô passando mal. Que isso, velho? Para, tá safe. Os caras sumiram aqui. Quer aparecer na live já, já. Ah, não, velho, acho que é isso. Tá lá, mano. Ah, não, saiu daqui, velho. Caralho, não conseguiu tá, borracha. Não, não, não tem ninguém no top, cara. Ó, aqui, me deu o beat aqui, ó. Ah, morri, vai tomar no... Que isso? Ai, caralho. Ah, tomei ignite, velho. Eu acho que o tempo tá se matando pra dar a chance pros caras. Tô me matando porque é a minha natureza se eu trollar, velho. Eu sou meio troll, velho. Mano, foi... Mano, sério, velho. Ih, tá relabou, hein? Eita, pô. Mano, eu acho que esse jogo já era, velho. Assim que eu voltar pra lane, acabou, velho. Dá dica de como pegar challenge, joga o urf. Ah, obrigado. Nossa, aí a gente é uma bofina. Vale. Pô, Vlad é legal, mano. Caralho. É balanceado, velho. Vamos lá. Ah, o topo dos caras é uma crescente. Ele acabou de matar um, velho. Eu tô bem de boa aqui no bloco. Mano, eu acho que não tem como eles tentarem exprimir nessa série, amigo. Eu tô afim de jogar outra de Zed, hein, mano. O que vocês acham, rapaziada? Eu acho da hora se chamar de novo, hein. Pergunta pro chat aí se eles deixam. Nossa, ele tocou no... Matei no peito. Valeu. Ah, morrer, vai tomando. Ah, morri, vai tomando. Mais 30 na gasolina. Zumaq e Neymar transformou no ninja. Caraca! Nossa! Muito bacana! Tem que matar mais, pera! É legal né, Vlad Nush! O Vlad Nush é da hora! Cadê o mortal? Caraca, depois que ele acaba a flipou! Eu tenho um bot, agora eu tenho ele! Pira o penta pra live, criação de conteúdo! Será? Agora eu pinto! Eita! Eu chuto, eu chuto, eu chuto! GG! Eita! Eu chutava, eu chutava! Aí eu emocionei! Caralho, Vlad é muito bug, né? Agora tá mais difícil que matar os caras, sem querer firepower! Eita, eita, eita! Olha aqui, eita! Se pega! Boa time! Boa time! Oi Pip, tô aqui! Quer o chute? Eu queria usar o canhão deles, velho! Não dá! Olha a pedra, olha a pedra! Tá bom lá na base dele! Você quer essa da equipe? Só falar! Duvido! Vai! Eu quero aqui, no meu pé! Boa! Foi quase! Foi! Olha! Olha! Entendi! Entendi! Passou a moto do lado aí! Nossa! Eu emocionei, velho! Vou matar, vou matar! Vou matar! Basta acreditar! Tá, eu acredito! Que isso! Se mês que vem eu kik não tenho um sub a menos, é porque aconteceu uma tragédia aqui, rapaz! Oh, na moral! Eu vou tentar matar geral ali! Vamos ver se eu consigo! Geral lá no mid! É! Geral tá aqui no mid! Geral tá aqui no mid! Eu tô até agora, tá vendo? Eu não arvo nem no... Na... No... 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 Triple kill! Hum! Ai, Billy triste! Ih, roubei o Penter, então! Ah Billy triste, velho! Não, não, não! Corre, corre, corre! Deixem ter... Vamos na base! Alguém tanca lá quando os cara nascer! Humilde! Cala, cala, cala... Não, mas eles vão nascer! Não, mas tem que nascer todo mundo, velho! 4... 4... Não, não, não! Ainda não... Me... A gente foi devaração! Que me deu a cara um pouco É agora, Pipe T-G, entregou, perdeu NA gameplay Ah, pelo menos assim a gente ta jogando mais Não, pera, mas se não é que tem graça Não, aí só vai ganhar quando o Pipe fizer 30 kills Se não, não vale Hum, maravilha Não, que isso mano Vem, matei Boa time! Nossa! Deu um quesito! Aí, agora foi! Bom que o Pimp vem a pé! Caraca, o Pimp tá com quatro rabatão! O que foi, né? Opa! Me liga que foi esse! Ai, ai, ai! Já nem eu tá, velho, pra matar os caras! Pô, Vlad é muito bom, né? Pimp, tu morreu muito bem esse Pimp! E essa build aí é meta? É meta do Urf! Você vai com seus heroes fazendo isso na Ranked aí! Na Ranked é Troll! Sim, Pimp! Tô chegando, Pimp! Tô chegando, tô chegando! Eita! Tô chegando pra content, nossa! Tô full life! Só vem, só vem! Fica meca, fica meca! Morri! A gente ainda vai conseguir perder esse game, velho! Não, não, não tem como! Não tem! Olha só esse lecinho aí! É o Ronaldinho, né, velho? Ah, não! Nós vamos perder o game! Não, quer tá safe! Eu vou fazer battle, eu vou roubar, vou roubar! Tá safe! Pimp só dou o sub se você fechar seis rabados, calma aí! Ah, eu não tenho dinheiro, velho! Vai, Pimp! É o famoso pentakill com battle aí! Mas tô chegando! Nossa, eu acho que perdemos! Ah, impossível! Ó, Kali! Ó, vou matar todo mundo lá! Mas calma, morto e não dá né! Meu Deus! Olha que caralho, Alec! Vai acabar! Não, agora matou, agora matou! Meu Deus! Dá GG aí! Boa! Worth! Nice! Que jogo bonito! Boa isso! Caraca! Parabéns, rapaziada! Dali, Pimp! Valeu, rapaziada! Valeu, valeu! Valeu, rapaziada! Jogaço! E aí, ranking de zada? Ah, o Yodinha nem entrou no TS! Ele não quer jogar comigo, não! Bele triste! Eu vou de conteúdo aí! Manda o link quem quer jogar! Vou passar uma dizão e Dali! Até da Batu! Sub se tiver esse dinheiro, Pimpom! Relaxa, meu parceiro! Quem quer jogar, vem de subir! Pratos! Que eu quero! Grelin, Cantelli, Deus! Vai, rapaziada! Essas daqui eu vou jogar!